Olá a todos, eu sou o William Amsalag e quero dar-lhes boas-vindas ao quinto episódio da Genesse Longevity TV. Reserve Resveratrol Estes dois nomes parecem quase idênticos e isso é claro, é intencional. Reserve é um produto Genesse e Resveratrol é um dos seus principais ingredientes. Mas não é o único. Na verdade existem outros oito ingredientes ativos. Cereja, aloe vera, romã, chá verde, blueberry, sementes de uva, açaí e sumo de uva. Porquê todos esses ingredientes exóticos? Antioxidantes, principalmente porque eles são antioxidantes fortes. Antioxidantes significa contra a oxidação. Então o que significa a oxidação? É o que acontece quando cortamos uma maçã e a deixamos exposta ao ar. A maçã torna-se de cor castanha e chamamos a isso oxidação. Exatamente como um pedaço de metal que irá tornar-se enferrujado quando exposto ao ar. Esta é uma reação química que acontece de cada vez que o oxigênio está envolvido. E o oxigênio está envolvido em todos os lugares do nosso corpo. Ele vai oxidar tudo, incluindo o nosso DNA. Felizmente temos internamente antioxidantes que estão designados para contrabalançar a ação destrutiva do oxigênio. Mas isto não é suficiente para cobrir todos os danos causados pela oxidação. É por isso que o nosso corpo usa antioxidantes extra vindos da nossa comida. Especialmente os provenientes de frutas coloridas, como mirtilho, açaí, cerejas e uvas vermelhas. Estes antioxidantes estão localizados na pele do fruto e são concebidos originalmente para proteger a fruta contra a oxidação. Reserve tem uma excelente combinação de antioxidantes, especialmente para a reparação de danos no DNA. Mas para a reparação do DNA, Reserve deve chegar ao DNA. E o maior obstáculo está em atravessar a membrana celular. Muito poucos ingredientes são capazes de fazê-lo. Provou-se que Reserve tem a capacidade de atravessar a membrana da célula. O teste CAPE mede o potencial antioxidante de produtos naturais. Ele é projetado para descobrir se esses antioxidantes podem penetrar e proteger as células de dano oxidativo. Reserve obteve uma pontuação notável. CAPE é de 37.1 unidades por centímetro cúbico, que é de longe acima dos padrões normais. Você entende agora porque Reserve repara os danos do DNA, mas esta não é a única característica do Reserve. Reserve está a melhorar a nossa longevidade. E eu vou mostrar-lhe como. Você sabe que se comermos menos, podemos viver mais tempo. Se você comer 40% menos em termos de calorias, você pode viver mais 30%. E este é um facto científico comprovado, testado em todo o mundo. Por que a restrição calórica aumenta a longevidade? Para entender o porquê, vamos entrar no fascinante mundo da genética. Temos entre 20 mil e 30 mil genes localizados em cada um dos nossos 46 cromossomas. Esses genes estão a segurar os códigos secretos para a fabricação de milhares de proteínas diferentes que precisamos para crescer, trabalhar, pensar e sobreviver. Nem todos os genes são ativados ao mesmo tempo. De facto, apenas 10% se encontram a funcionar ao mesmo tempo. Os outros estão adormecidos e vão acordar perante necessidades especiais. Alguns vão ficar adormecidos toda a nossa vida. Sim, toda a nossa vida, a não ser que nós estejamos em perigo. Quando a nossa vida está ameaçada, alguns genes chamados de genes de sobrevivência, de repente, acordam. Especialmente genes chamados de cirtuína, que, por sua vez, ativam a produção de proteínas, enzimas específicas, chamadas enzimas cirtuínas. E adivinhe o que vai acontecer. Essas enzimas vão impulsionar todas as nossas funções e sistemas cardiovascular, imunológico, cerebral, pulmonar, digestivo e assim por diante. Mas o mais interessante é que essas enzimas irão aumentar a estabilidade do DNA e suprimem a formação de DNA anormal. E isso é bom para a longevidade. Passar fome ou comer 40% menos calorias é considerado como uma ameaça e irá ativar automaticamente genes de cirtuína. É por isso que a restrição calórica aumenta a longevidade, protegendo todas as nossas funções. Mas fome toda a vida não é divertido. E não é realista para a maioria de nós. É por isso que os cientistas têm andado em busca de algo que pudesse imitar a restrição calórica, sem termos de passar fome. Eles descobriram-no, no vinho tinto. O vinho tinto contém polifenóis. Os polifenóis são moléculas que dão o vermelho para os vinhos tinto, o castanho escuro ao chocolate, o verde para o chá verde, uvas, maçãs, cebolas, amendoins, bagas e muitas outras frutas e legumes, estão carregadas com polifenóis. O resveratrol é uma dessas moléculas encontradas em alta concentração, na pele de uvas vermelhas, e desempenha um papel fundamental na longevidade. Essas moléculas podem ativar o gene sirtuína na ausência de restrições calóricas para ajudar a reparar os genes e, em seguida, a aumentar a longevidade. Então, quais os benefícios de saúde do Reserve? Reserve aumenta a resistência. Reserve aumenta a quantidade de energia produzidas pela mitocôndria nas células musculares e também aumenta a força muscular e reduz a fadiga muscular juntamente com um aumento na coordenação. Reserve melhora a memória. Da mesma maneira que nós perdemos a força, a resistência em nossos músculos à medida que envelhecemos, também vemos um declínio gradual na memória em tempo de reação e processamento de informações. Reserve melhora a memória e o tempo de reação. Reserve melhora a regulação de gordura. Em 2005, os cientistas no Canadá e no Chile descobriram que o resveratrol parece contrariar os efeitos de taxas elevadas de ácidos gordos e também diminui a absorção dos açúcares no intestino. Reserve melhora a resistência contra a inflamação crónica e, para começar, a inflamação crónica é uma das principais causas de danos no DNA. Comprovou-se que o resveratrol reduz a inflamação ao nível celular. Como podemos tomar reserve? Reserve é apresentada numa forma de gel e este sistema de administração de gel é muito importante porque aumenta a biodisponibilidade dos nossos ingredientes, o que significa uma melhor difusão através da barreira digestiva. Você pode tomar de um a três sachês por dia em qualquer momento do dia. Em conclusão, o resveratrol é uma grande descoberta. E como tantas vezes acontece com as grandes descobertas, as respostas acabam por ser baseadas numa ideia muito simples. Ao usar moléculas naturais de plantas, podemos mudar, ligar e desligar os genes para beneficiar do seu efeito anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano e de normalização de açúcar no sangue. E, no final, viver mais tempo. Reserve é uma proteção muito forte a nível celular contra oxidação e danos dos radicais livres, imitando a restrição calórica, ele vai ativar genes tipo sirtuína e, portanto, proteger o nosso corpo contra as doenças relacionadas com a idade. Isso nos dará mais energia imediata, melhor foco e, sobretudo, concentração. Reserve é excelente para cada um de nós. O meu nome é William Amsalag e sou geração jovem. Vejo-os no nosso próximo episódio.